Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Estamos aqui novamente, trago pra vocês hoje um vídeo do Resident Evil 3 ensinando pra vocês como conseguir muita pontuação pra vocês poderem comprar os melhores itens ou os itens que vocês quiserem na loja do jogo Tais itens são desbloqueados logo após você concluir a campanha pela primeira vez em qualquer dificuldade, certo? Esses itens dão bastante vantagem no gameplay, assim como te dão armas infinitas e coisa do tipo Mas é óbvio que você tem que farmar algumas pontuações que só são obtidas concluindo desafios em gameplay, certo? Por isso eu estou trazendo o vídeo com o intuito de indicar a vocês a melhor forma possível de se conseguir as pontuações, certo? Então pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like e bora lá Lembrando que eu já peço desculpa desde já por estar falando meio estranho porque tô com uma parede na boca aqui, tá um inferno Tô conversando muito estranho, então já peço desculpa desde já, certo? Durante sua gameplay eu indico pra vocês fazer um save game manual em 3 locais específicos, né? Lembrando que eu vou deixar na descrição pra vocês verem o local exato, a missão exata pra vocês não ficarem perdidos, certo? Então assim que você chegar nesse local você faça um save game manual separado Pra futuramente logo você concluir a sua campanha, você voltar nesse save game e farmar alguns desafios Indicando pra vocês que um dos desafios que eu faço nessa primeira área aqui é de matar com a shotgun 130 kills com a shotgun, vou mostrar pra vocês a run, mostrando o caminho exato que eu faço, na corrida exata que eu faço E lembrando pessoal, quando você mata uma kill pro desafio, não importa o que você faça Se você sai do jogo, se você recarrega um save game, se você morre Qualquer coisa que você fizer não vai voltar atrás do progresso do desafio Ou seja, você pode ficar fazendo esse farm infinito, ou seja, vem cá, mata os inimigos todos Recarrega o save game, que vai continuar somando da onde você parou no desafio Então assim vai progredindo de acordo com o desempenho seu no jogo E você nunca vai resetar esse desafio, não sei que seu save game seja corrompido ou algo do tipo Ou seja, fez uma kill, morreu ou resetou o save game Continua de onde você parou Cada kill que você faz já é somado automaticamente no desafio, certo? Não sabe, não sabe, puta handicôr E você passa, você tem uma killinha Não NGOs Yuri, você tem uma killinha Você tem uma killinha Eu congredi Tchau, tchau. 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 Tchau.